Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês. Pessoal, enfim saiu calendário oficial do Auxílio Brasil, valor retroativo, a gente vai falar pra vocês, vai ter direito. E sobre o novo cartão que muita gente tá perguntando. Vou pedir pra vocês só pra deixar um like aí agora pra gente espalhar esse vídeo com a informação oficial do governo. Então já deixa aquele like aí agora e sem mais enrolações, vamos ao conteúdo de hoje. Tá aqui o comunicado oficial que a gente trouxe no vídeo de ontem. Auxílio Brasil começa a ser pago mesmo no dia 17 de novembro. O governo disse que o novo programa social permanente do governo terá reajuste em novembro e chegará ao valor mínimo de 400 reais em dezembro após a aprovação da PEC dos Precatórios. Aqui é um grande perigo, o governo já tá contando com a aprovação da PEC dos Precatórios, mas não é uma certeza. Mas enfim, o governo chama de benefício permanente, ou seja, não é mais provisório igual o auxílio emergencial. E quem queria receber aí o Auxílio Brasil, que era do auxílio emergencial, mas não era do Bolsa Família, por enquanto sem novidade. As famílias que já estão, são beneficiárias, receberão automaticamente sem necessidade de recadastramento. Continuando aqui, o cartão. Muita gente tem perguntado sobre o cartão do Auxílio Brasil, como é que eu faço pra retirar o meu cartão? Eu recebo o Bolsa Família, preciso do cartão pra receber? Pessoal, o Auxílio Brasil saiu às pressas. Como vocês acompanham, de última hora o governo decidiu não prorrogar mais o auxílio emergencial. E o governo tem o que? Tanto o cartão do Bolsa Família, quanto o Caixa tem pra efetuar esse pagamento a tempo. Vazou esse cartão aqui, que a gente nem sabe se é o oficial efetivamente. Pode ser que seja, mas os cartões não vão chegar, não vão ficar disponíveis até o dia 17 de novembro, que é quando começa a ser pago o Auxílio Brasil. Então fique muito tranquilo que o governo vai providenciar e vai divulgar em breve, seja pelo Caixa tem ou pelo próprio cartão do Bolsa Família. Tome muito cuidado com o golpe com relação ao cartão do Auxílio Brasil. Não tem, vazou esse modelo na internet, mas a gente nem sabe se é oficial, muitos canais estão usando, a própria mídia televisiva está utilizando, mas a gente não sabe se é oficial. Então não clique em nenhum link que não seja do governo, mensagem de SMS, não vai precisar de recadastramento. Fica de olho no nosso canal, se inscreva, deixa o joinha pro YouTube sempre te notificar, que a gente vai trazer aqui pra vocês, assim que sair efetivamente um novo cartão. Mas você não vai depender desse cartão pra receber, mantém aí o seu Caixa tem sempre atualizado e o cartãozinho do Bolsa Família, se você tiver, provavelmente vai servir também. Olha só, com relação ao valor retroativo, o valor médio do novo programa social, ou seja, do Auxílio Brasil, vai ser corrigido em 17,8% agora no mês de novembro. Então no mês de novembro não vai vir 400 ainda, o governo vai corrigir um valor, o valor oficial que você tem aí, original do Bolsa Família e vai jogar 17,8% em cima. Já em dezembro, após a aprovação da PEC dos Precatórios, mais uma vez o governo coloca uma ressalva aqui, contando que a aprovação da PEC dos Precatórios é uma certeza, e eu tenho um pouco de dúvida, porque PEC dos Precatórios nada mais é do que a pessoa entrou com uma causa contra o governo, ganhou na justiça, e na hora de receber o governo vai querer parcelar. Então é muito injusto tirar de uns pra dar pra outros. Mas enfim, o governo está contando com isso, a gente sabe como é que funciona o toma lá da cá com os deputados e senadores. Mas enfim, o governo federal diz aqui no comunicado oficial que vai pagar um complemento que garantirá a cada família até dezembro de 2022 o recebimento de pelo menos 400 reais mensais. Quem já está na folha de pagamento, ou seja, quem já recebe o Bolsa Família e vai estar na folha de pagamento de novembro do Auxílio Brasil, vai receber um novo valor de forma retroativa. Então você vai ter um aumento de 17,8% agora em novembro, mas se não chegar a 400 reais, você vai receber retroativo em dezembro pelo que o governo colocou no comunicado oficial. Tá pessoal? É um comunicado oficial esse do governo, como a gente mostrou o print aqui no slide anterior. Então 17,8% agora e depois 400 reais a partir de dezembro até o final de 2022 e a parcela de novembro agora vai ter um complemento até 400 reais pago de forma retroativa, certo? Vai ter 13º, o governo não se pronunciou, provavelmente não vai ter. E vamos ao calendário oficial. NIS final 1, 17 de novembro recebe aí a parcela do Auxílio Brasil, a primeira. NIS final 2, 18 de novembro. NIS final 3, 19 de novembro. NIS final 4, 22 de novembro. NIS final 5, 23 de novembro. NIS final 6, 24 de novembro. NIS final 7, 25 de novembro. NIS final 8, 26 de novembro. NIS final 9, 29 de novembro. E por fim, o NIS final 0, dia 30 de novembro, encerrando assim o primeiro pagamento do Auxílio Brasil. A gente lamenta muito o pessoal que estava recebendo o Auxílio Emergencial, que não era do Bolsa Família. Infelizmente a gente ainda não tem novidade. Cogitou-se a prorrogação do Auxílio Emergencial, mas o governo já trouxe esse comunicado oficial para apagar qualquer incêndio nesse sentido. Qualquer notícia que pudesse se alastrar nesse sentido. Então por enquanto é o Auxílio Brasil que você tem que fazer, é fazer seu CAD único, mantê-lo atualizado e entrar na fila para receber o Auxílio Brasil. Então por hoje é isso pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, basta deixar o primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí